Bom dia, galera! Bem-vindo à nossa aula de Matemática para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduque em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Alex e hoje, nessa aula de hoje, estudaremos a Estatística, um conteúdo muito importante para você, aluno e estudante da terceira série do Ensino Médio. Agora eu quero pedir que você venha comigo para a gente aprender mais e não se perder, tá bom? Vamos prestar atenção que hoje aqui eu preparei uma aula fácil. Muita gente pega e olha a matemática como a má temática, mas hoje nós vamos descobrir que ela é a boa temática, tá bom? Vamos mudar esse termo da matemática, porque começa com má, não é má, é boa temática, tá bom? E esse aqui é um ensino muito importante para você, você que vai prestar o Enem, é um estudo muito, é um conteúdo muito recorrente no Enem, ele cai cerca de 8%. O que significa 8% no Enem? De 3 a 4 questões, todo ano, em todo o Enem, a estatística está presente, ok? Então é muito importante para você, é um tema muito recorrente, é um tema que cai. Vamos comigo, não se perca não, vem, vem, vem comigo, vamos aprender? Vamos lá. Primeira coisa, o que eu quero que você aprenda aqui? Eu separei duas expectativas de aprendizagem para você aqui. Associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que a representam e vice-versa. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recursos para construção de argumentos. Dito isso, é um assunto muito importante, não só na matemática. Isso também, se a gente estudar, se você prestar atenção, isso é um tema ligado também à geografia, ligado à física, à química, porque eles também trabalham com gráfico. E se você aprender a trabalhar com gráfico, você não vai ter facilidade só na boa temática, que eu estou mudando matemática para a boa temática, mas também terá facilidade na física, química, geografia, história, temas que caem muito gráfico em estatística. Lembrando também que a redação usa muito gráficos para a gente, como temas, como análise, para que você analise e tire informações fundamentais ali. Então vamos lá. Agora, eu quero que você, nesse momento, pense um pouquinho, olha para cá, aqui tem aqui, responda. Você está vendo ali na tela? Está escrito ali, responda. Eu quero que, à medida que eu vou falando, a pergunta será a mesma, do início ao fim, mas eu quero que você responda. Vem trazendo à sua mente o que você lembra de jornais, revistas, da aula de matemática, física, você lembra da aula de história, de geografia, da aula de biologia, da aula de química, física, está bom? Traga a sua mente agora. Qual que é a pergunta que eu falei? Quais são os tipos de gráfico que você conhece? Se eu perguntar isso, é usual os meninos falarem assim, professor, eu não estou lembrando disso aqui. Deixa disso, vem comigo, você lembra assim. Eu vou colocar aqui e você tenta colocar o nome, está bom? viu a imagem desse gráfico? Está vendo o gráfico aí? Está? Esse outro gráfico e tem um terceiro gráfico, ok? Que surgiu ali embaixo na tela. Qual o nome? Se eu perguntasse para você qual o nome desses gráficos? Vai, professor, eu não sei o nome desses gráficos, não. Sabe sim, você sabe. Vamos lá. Esse é o gráfico de barras horizontal ou vertical. Quando eu digo horizontal ou vertical, o que eu estou querendo dizer com isso, tá bom? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui, minha caneta. Esse aqui, quando eu falo aqui, eu estou falando que esse gráfico é horizontal, tá bom? E aqui, o outro gráfico, quando eu falo isso aqui, ó, vamos pegar aqui a minha caneta, deixa eu achar aqui a minha caneta, está aqui, aqui, tá bom? Esse gráfico aqui, ó, chama-se vertical, porque está na vertical, tá bom? É isso que eu quero que você fala. Agora, mais importante, eu quero que você também olhe para esses dados. Quando a gente for usar estatística, a gente tem que preocupar com variáveis. Na estatística, a gente usa dois tipos de variáveis para a gente fazer pesquisa e estar presente no gráfico. Quais são esses dois tipos de variáveis? Tem as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Professor, o que é isso? Variáveis quantitativas, o nome já diz, né? São quando eu estou falando de coisas numéricas. Quando eu estou contando, quando eu estou falando assim, 1, 2, 1980, 1920, quando eu estou definindo a números, a altura, por exemplo, 1,60, 1,68, 1,69, 1,70, e são variáveis quantitativas. Agora, isso também, eu falei que existem as variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas, eu não pergunto, não faço uma pesquisa em relação a números, você não vai retornar um número, porque quando eu pergunto a sua altura, você me fala, qual a sua altura? Se eu falar a minha altura, eu tenho 1,75, eu retornei um número. Agora, as variáveis qualitativas, eu retorno uma qualidade ou uma premissa de seguir. Sexo, masculino e feminino. Se você perguntar para uma pessoa o sexo, ele vai ter que falar masculino ou feminino. Se eu perguntar assim, dia da semana, ele vai ter que responder segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Percebeu? Então, quando eu falo qualitativa, essas variáveis têm a ver com qualidade. Pode ser do mês, né? Qual mês nós estamos? Então, isso aí são variáveis qualitativas, ok? Vamos aqui. Dito isso aqui, então, esse primeiro gráfico, é importante você reconhecer. Gráfico de barras horizontal ou vertical. Vamos ao nosso próximo gráfico. A pergunta é a mesma. Eu estou lá, mantive a pergunta lá em cima. Qual esse tipo de gráfico você conhece? Vamos ver o próximo gráfico? Esse gráfico aqui, eu não quero que você, inicialmente, se preocupe aqui. Consumo de combustível da empresa Araújo. Eu coloquei até esse título em homenagem a um colega meu, ao gerente lá onde eu trabalho, o Inácio de Araújo, né? Foi uma homenagem. Dito isso, vamos lá. O nosso próximo gráfico aqui. Esse gráfico. E tem um terceiro gráfico. Agora eu te pergunto, qual o nome desse gráfico? Que tipo de gráfico é esse? Responde para mim. Eu falei para que você responda. Responda. Quando eu fazer essa pergunta, tenta trazer na sua mente, na sua... fazer uma imagem, lembrar do que você viu em jornais, revistas, na sua aula de matemática, seja geografia, história ou geografia. Ok? Vamos lá. Isso é o gráfico de segmento ou gráfico de linha. Tá bom? Eu acho que gráfico de segmento é novidade para você, mas gráfico de linha, isso é usual. Tá bom? Ok? Lembrou disso? Você já viu isso, não já? Já sim. Eu sei que você já viu. Como eu estou sempre falando, vamos juntos, tá? Não se perde, não. Presta atenção que nós vamos aprender muito hoje. Hoje nós vamos tornar a boa temática. Vamos para o nosso próximo gráfico? Vamos lá? Esse exemplo aqui, ó. Esse gráfico aqui é muito importante. Lembra que eu te falei que aqui a gente trabalha muito? Vou apresentar aqui eles. Aqui a professora de língua portuguesa falou da população de meados de 1945, ali durante a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil tinha em torno de 41 milhões de habitantes. Se você olhar aqui, esse gráfico aqui, deixa eu colocar o nome dele, pirâmide, gráfico de pirâmide. Por que gráfico de pirâmide, professor? Porque esse gráfico aqui, se você pegar esse gráfico, olha aqui, se você pegar esse gráfico, ele tem a aparência de uma pirâmide, tá bom? Pirâmide. Tá vendo aqui, ó? A base, a base aqui, a base aqui. E aqui, ó, eu fecho, fecho aqui, subindo uma pirâmide, tá bom? Isso aqui é a população de 1990 do Brasil. Olha aqui, quando eu olho para esse gráfico, com as informações que eu tenho, que em 1990, a população do Brasil era predominantemente de jovens. Se eu olhar aqui, até 30 anos, aqui tá mulheres, desse lado mulheres, tá bom? E desse outro lado, homens, aqui homens. Aqui eu olho a população masculina e de outra a população feminina. Se eu olhar aqui, ó, a base da pirâmide era predominantemente jovem. O Brasil era um país jovem, em 1990. Em 2010, se eu olho aqui, é o próximo gráfico aqui da direita, essa pirâmide já começou a achar, começou a base diminuir e aumentar no meio dela, ok? Significa o quê? Com o passar dos anos, quando essa população estava envelhecendo, ficando mais velha. Isso é um análise. Quando eu falo isso, é informações que eu olho para esse gráfico, eu tenho como tirar. E eu quero que você preste atenção. Isso aqui é um gráfico pirâmide, é muito utilizado na geografia. A geografia gosta muito de trabalhar com esse tipo de gráfico. A matemática também. Eu trabalho principalmente com esse gráfico, não é o único meio de trabalhar, mas o trabalho principalmente fala de a faixa etária, nascimento, mortandade e assim sucessivamente. Esse gráfico trabalha com isso. Se eu olhar para o gráfico, se eu voltar aqui para o gráfico lá embaixo, aqui, o que vai falar dessa pirâmide etária? A previsão para 2030, aonde eu estou falando isso, professor? O que você está falando, o que eu não estou enxergando? Então, é esse gráfico aqui, esse gráfico aqui lá do final. O que tem isso aqui? Isso aqui é a previsão para 2030. Você está enxergando aqui que a previsão é que o Brasil vai, cada dia que passa, vai se tornar mais velho. A população vai envelhecendo, a população, a quantidade de jovens vão diminuindo, a mortandade vai diminuindo e o país vai ficando mais velho, vai se aproximando de uma faixa etária maior. Ok? Vamos para o nosso próximo gráfico. A mesma coisa, mantém a mesma pergunta. Qual esse tipo de gráfico você conhece? Eu já te apresentei alguns. Vamos para conhecer outros aqui? Que é nosso, esse aqui eu acho que todo mundo já viu um dia, né? Qual é esse tipo de gráfico? Sempre estou perguntando. Gráfico de setores ou pizza, né? Parece uma pizza. Aquela pizza que você compra, grande, de oito pedaços, é aquela pizza família, de doze pedaços, não é isso aí? Aqui não tem isso. Eu posso subdividir esse meu gráfico aqui em vários pedaços. Não tem importância do tamanho. Uma informação muito importante. Esse tipo de gráfico aqui, ele trabalha com porcentagem, tá bom? Eu venho aqui, trabalho percentualmente esse tipo de gráfico, ok? O que é isso que você está falando, professor? Que esse tipo de gráfico aqui, ó, apresenta as informações aqui, ó, percentual, quinze por cento, dez por cento, isso é a forma usual, ok? Muito bem, vamos lá para o nosso tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico aqui é o gráfico de área. Por que um gráfico de área? Porque a área achurada ali embaixo me diz, eu visualmente eu enxergo a quantidade, ok? Vamos para o nosso próximo gráfico. Professor, esse gráfico aqui, o senhor já falou, não falou não? Parece que é o gráfico de barras que você falou, não, esse aqui é o, vamos lá, o histograma. Qual a diferença dele? É que as barras não têm separação uma da outra, são emendadas, ok? E o nosso último gráfico, que é muito importante, muito usado em provas de redação do Enem, principalmente revistas e jornais, utilizam muito esse tipo de gráfico, que é o infográfico, tá bom? Infográfico, traz informações muito sucintas, ok? Vamos para o nosso tabela, quadro tabela de frequência, ok? Estão me avisando que falta pouco tempo, então vamos aprender. Estou falando que hoje vai ser fácil? Eu estou transformando a matemática em boa temática, vamos lá? Aqui tem um exercício aqui, gostaria de lê-lo para vocês, para que a gente respondesse em um minutinho, tá bom? Os valores a seguir representam as indenizações em reais decorrentes de acidentes de trabalho, pesquisado em 20 seguradoras. Aí tem os valores que cada seguradora pagou, represente esses dados num quadro, numa tabela de frequência absoluta e relativa. Vamos lá? Coloquei aqui, primeira coisa para responder, eu tenho que fazer o ROL. Professor, o que é ROL? ROL, eu vou pegar esses valores que as seguradoras pagaram e vou colocar ele em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Já que eu coloquei em ordem crescente ou decrescente, o que eu posso fazer agora? Vou pegar o meu quadro. Por que isso aqui é um quadro? Porque ele é todo fechado, se tivesse as bordas abertas, seria uma tabela. Vamos lá, coloquei 20, porque são 20 seguradoras pesquisadas e 100%. 1.500, quantas seguradoras pagaram 1.500? Que é a frequência absoluta, 6, né? Por isso que eu coloco 6. Aqui 6 dividido por 20, 30%. 1.704, 4 dividido por 20, 20%. 1.800 são 10 que pagaram, 10 dividido por 20 é metade, 50%. Ok? Chegamos ao nosso fim. Gente, muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os estudantes da primeira série do Ensino Médio, aulas de Geografia e Física. Um forte abraço e até a próxima. Não se perca. Fique com a gente.